Aí o estreante, Rafinha, tá bastante assediado Viva né, maestro, grafite, o jogador, ele se... Aí o primeiro toque na bola do Rafinha Lá na ponta direita pro avanço do Rafinha E o Rafinha já mostrou a habilidade, opa, distribuindo o Leão Sol E depois o Tadeu mandando pra linha de fundo Olha o Leão Sol, o primeiro, o segundo E aí depois, ó, três toques Escanteio, batido curtinho Chega o Flamengo, o cruzamento é fechado, o Tadeu ficou É, em vez de bater em direto, como normalmente aconteceu Mas preferiu uma inversão Rafinha tocando no Gabriel Vai passar o Rafinha, recebe de volta, cresce ele pra dividir A gente veja como eles vão recopor, né, grafite É verdade, essa variação E toda liberdade que tem o Rafinha, repare Dois, três toques na bola Empurra na ponta pro Everton Ribeiro Devolução no Rafinha Levantamento Vinha Everton Ribeiro Fica jogo Erro técnico, né, o passe da Taman Ele errou, ele errou fazendo certo Tem uma multa recisória aí de cerca de 30 milhões O Goiás tá apostando que pode negociar esse Chão pra inverter, de um lateral pro outro Tá aí o Rafinha O Silva, né, deu uma segurada Depois que ele viu que o... Precê de entender O mecanismo do time E nos 10 minutos finais aí Que tomou os gols aí Que deram Com o Diego no chão Não pareceu claro Posição de bola pro Goiás Jefferson Acertou Torcedor do Verdão Levantou-se Rafinha De novo bola, né Flamengo adianta as suas linhas Aperta, marca em cima Primeiro jogo dele vestindo a camisa do Flamengo Rafinha saindo Ovacionado Aqui o pessoal gritando O Flamengo, né O Flamengo jogou na quarta-feira Tem outro jogo na próxima quarta-feira Exatamente Ovacionado, né Pela família